Gente, olha aqui, mais um bebê filhote que caiu e outro pardalzinho, aí ó, ele corre, tá tentando voar, aí ó, ele já tá mais espertinho do que aquele outro tava quando eu peguei, deixa eu ver se eu acho ele, aqui, ah, danadinho, aqui, ops, você vai entrar no galinheiro? Aí tem telão, ei, ô, mané, aqui ó, tem telinha, não dá pra entrar, meu bebê, vem cá, mamãe, vai pôr você na árvore, vamos lá, vamos tentar voar, neném, esse aqui já tá mais saudável, eu não vou precisar, vai na árvore, vai, não quer ir na árvore, vamos treinar o voo, aí, aí, gente, aí que bonitinho, eu vou ficar de olho, mas esse aqui, daqui a pouco ele dá uns gritinhos, a mamãe vem buscar, ele não tá tão filhotinho que nem era aquele outro não, né, filhinho, ei, vamos ver de frente, vamos ver você bonitinho de frente, olha lá, ó, ele já tá mais mocinho, tá vendo, aí, ó, se equilibra bem, nenhum, vem, vem, ó, caiu, 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 não, 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 não ia piscina, neném, não, neném, vem cá, mamãe, pelo amor de Deus, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, aí, é a piscina, vem cá, vem cá, aqui tem piscina, não pode, aqui tem piscina, vem cá, neném, opa, 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 tá longe da piscina, longe da piscina onde a mamãe escute você vem cá opa mas ele está muito esperto daqui a pouco a mamãe vem buscar ele quando vocês querem apostar cadê neném cadê neném vai estar muito fujão ele se atrai pelo barulho dos passarinhos aqui você veio ver coelhinhos veio ver os coelhinhos você vai ficar aí neném hein coisa mais fofa você quer entrar no galinheiro mas se até os pintinhos são atacados como é que eu vou deixar um bebê como você aí ó a Bernarda veio ver o amiguinho quem é esse mãe a Bernarda e a cotonete aí ó a neve lá você vai ficar aí neném vai gostosinha coisa magotosa de amor vem cá ai que eu amo brincar com essas coisinhas mas esse aqui eu não vou precisar nem prender eu vou colocar ele numa arvorezinha lá em cima ó todas aquelas telhas ali estão cheias de ninho de pardalzinho e de andorinha então aqui é muito fácil cair filhote muito fácil mas eu vou deixar ele bem longe da piscina vamos ficar aqui ó na arvorezinha tomando sol vai lá neném vamos neném vamos aí cadê o galhinho aí vai no galhinho vai vamos no galho não quer sair do meu dedo neném vai pro galhinho ó meu Deus tá difícil hein vamos pro galho vamos aí bate asinhas muito bem aí dá tchau pra todo mundo dá eu também quis aparecer no canal animal porque eu sou fera cara eu sou o novo bichinho do canal animal e um beijo pra todos vocês que estão pedindo beijo eu também mando beijo tá bom tchau tchau